Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Por unanimidade, ministros da quinta turma negam o abescorpos preventivo da defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá e afirmam que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação penal não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Um amor sem preferência de idade. Na reportagem especial sobre adoção tardia, vamos mostrar que tem aumentado o número de famílias que adotam crianças com mais de três anos e que no STJ, quando o assunto se trata de processos de adoção, as decisões da corte visam o melhor interesse da criança. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos esta edição falando sobre a decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou, por unanimidade, o pedido de abescorpos preventivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá. Aqui no tribunal, a defesa queria garantir que ele não fosse preso antes de esgotar todos os recursos em tribunais superiores. Em janeiro, durante o recesso forense, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, já havia indeferido o pedido de eliminar. No julgamento do mérito, a quinta turma entendeu que a previsão pelo TRF4 quanto ao início do cumprimento da pena de 12 anos e um mês após a conclusão dos recursos em segunda instância, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. O julgamento começou com a leitura do relatório do ministro Félix Fischer, relator do caso. Ele destacou a condenação e a majoração da pena pelos desembargadores do TRF4 e também os pontos levados pela defesa, como o fato de Lula ter respondido à ação penal em liberdade e de ser réu primário. Em seguida, falou o advogado de defesa do ex-presidente. Sepúlveda Pertence disse que a decisão do TRF4, além de violar o princípio constitucional de presunção de inocência, ofende a exigência da motivação de toda e qualquer decisão judicial. Depois, falou o subprocurador da República, Francisco de Assis Vieira Sanseverino, que defendeu a prisão de Lula logo após os recursos no TRF4. Ao votar, o ministro Félix Fischer destacou que não há arbitrariedade em determinar o cumprimento imediato da pena, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STF, o princípio da presunção da inocência não é suficiente para impedir a execução da pena. Não se mostra arbitrária, mas inteiramente justificável a possibilidade do julgador determinar o imediato início do cumprimento da pena, inclusive com restrição da liberdade do condenado após firmar a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias. Logo depois, foi a vez do ministro Jorge Mussi votar. O ministro destacou que a sentença condenatória não condicionou a expedição do mandado de prisão ao trânsito em julgado do processo, cabendo ao TRF4 decidir sobre as consequências da condenação. Mostra-se necessário assegurar ao acusado que a execução provisória da pena somente poderá acontecer após o esgotamento das instâncias ordinárias, pois este é um entendimento predominante no âmbito aqui do STJ e consubstanciado na linha de orientação do Supremo Tribunal Federal. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca também negou o pedido e formou a maioria pela prisão de Lula após os julgamentos dos recursos. O ministro destacou que a execução provisória da pena não está vinculada aos pressupostos exigidos na prisão preventiva, mas à confirmação da condenação em segundo grau. Nesta corte, somente seria possível a inobservância ou mitigação da referida diretriz petoriana vinculante se o caso em julgamento fosse distinto do precedente obrigatório, situação de distinção ou distinguo-se, ou se fosse a hipótese de sua revogação por alterações de condições e requisitos à superação, o que não acontece nos autos. Na verdade, o ARE 964-246-SP trata especificamente da pertinência da execução provisória da pena privativa de liberdade quando esgotada a jurisdição do Tribunal de Apelação, em razão da autoridade da decisão condenatória após cumprido o duplo grau de jurisdição, observado devido processo legal e sem demonstrar, ao que parece dos julgados, a necessidade da custódia. O ministro Ribeiro Dantas, quarto a votar, seguindo a ordem de antiguidade, também negou o pedido. Disse que o STJ está vinculado ao que foi decidido no STF e que eventuais decisões isoladas na Suprema Corte não têm força de vinculação e defendeu que Lula não deve receber tratamento diferenciado. Se em todos os casos em que se discutiu execução provisória de pena privativa de liberdade após a edição do precedente vinculante do Supremo. salvo quando havia ilegalidades gritantes cuja apreciação se continha nos limites angustiados do habeas corpus. As ilegalidades que não aparecem aqui de forma que possamos discutir em habeas corpus. Se em todos esses casos esta Corte Superior de Justiça entendeu que a execução devia ter início porque só neste caso decidiria diferentemente. O último a votar na sessão de julgamento foi o ministro Joel Ilan Passiornik. Ao negar o habeas corpus, o ministro afirmou que os recursos que o ex-presidente ainda tem direito nos tribunais superiores não tem efeito suspensivo para evitar a prisão após condenação. Nada obstante a existência de uma ameaça real, consubstanciada na iminente decretação da custódia do paciente, tão logo se esgote a jurisdição de segunda instância. É certo que referida ameaça não decorre de ato ilegal, mas de condenação confirmada em grau de recurso da apelação, portanto não havendo margem para se falar em constrangimento ilegal, liberdade de locomoção do paciente em consonância com o posicionamento já afirmado pelo Pretório Excelso nos termos exprimidos nesse voto. O Superior Tribunal de Justiça decidiu revisar um tema dos recursos repetitivos e fixou em R$ 20 mil o valor máximo para aplicação de insignificância no caso de crimes tributários federais e de descaminho. Antes o valor máximo era de R$ 10 mil. Por maioria de votos, os ministros da terceira sessão do STJ tomaram essa decisão ao revisar o tema 157 dos recursos repetitivos. A medida foi necessária, entre outras razões, por causa de recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e do parâmetro fixado pelo Ministério da Fazenda. A proposta de revisão de tese foi a primeira a utilizar o novo sistema de afetação eletrônica de recursos repetitivos, que foi definitivamente implantado pelo STJ em novembro do ano passado. O relator dos recursos especiais submetidos à proposta de revisão, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que em 2009 a terceira sessão firmou o entendimento de que incidiria a insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho quando o débito tributário não ultrapassasse R$ 10 mil. O relator lembrou que, à época, a jurisprudência do STJ estava de acordo com o entendimento fixado pelo STF. Mas em 2012, o Ministério da Fazenda editou as portarias 75 e 130 que passaram a prever, entre outros pontos, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20 mil. O STF, então, passou a adotar as portarias nos julgamentos e o STJ não. Por isso, os ministros decidiram revisar o tema e seguir o entendimento do Supremo. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre segurança alimentar. No programa STJ Cidadão, você vai saber mais sobre as regras previstas em lei para a comercialização de alimentos. Uma delas é a obrigatoriedade de informações claras nos rótulos dos produtos. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre os direitos do consumidor. Ele vai explicar como que o Código de Defesa do Consumidor ajudou a melhorar as relações de consumo no país. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre adoção tardia. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre adoção tardia. Apesar da maioria dos pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção ainda procurar um bebê branco e saudável, é possível perceber que essa preferência aos poucos tem mudado. Os novos perfis e configurações familiares explicam, em parte, a escolha por crianças acima de três anos na adoção. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Marcela Furtes. Marcela, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada pelo convite. Olha, recebemos muitas perguntas nas redes sociais do Tribunal sobre esse tema, mas antes de respondê-las, vamos ver por que a adoção tardia tem sido maior nos últimos meses e também alguns julgados do STJ ao estabelecer o melhor interesse do menor. Vamos ver? Um registro recorde histórico de adoções no Distrito Federal. Em 2017, 88 crianças encontraram um novo lar por 82 famílias locais e 6 internacionais. Foram adotados 9 grupos de 2 irmãos e 4 grupos de 3 irmãos. Embora a maioria tivesse até 3 anos, 25 crianças tinham entre 4 e 12 anos. O candidato tem a oportunidade de receber todo o estímulo reflexivo por parte da Vara Defante Juventude do DF e também participar de um grupo que está desatrelado do sistema de justiça, mas que tem a sua importância, a sua legitimidade à medida que defende a adoção, sobretudo, de crianças mais velhas e grupos de irmãos, a chamada adoção tardia. As adoções revelaram também que as famílias dispostas a adotarem crianças mais velhas ou grupos de irmãos são contempladas com mais rapidez. Enquanto aqueles que buscam por bebês esperam de 5 a 7 anos, quem se dispõe a ter um filho mais velho fica poucos meses na fila. Plínio e Sheila abraçaram a ideia de adotar crianças mais velhas. Os dois estão juntos desde 2013. Sheila não queria engravidar. Havia tido um aborto e temia complicações por causa da idade e diabetes. O casal, bem resolvido, já chegou à Vara da Infância e Juventude disposto a receber crianças mais velhas. Na hora de preencher o formulário de exigências, deixaram alguns itens em branco. Se eu fosse ter um filho, uma filha, com meu DNA, ele poderia ser de qualquer cor, de qualquer forma. Então como é que eu vou escolher isso? Em abril a gente começou. Quando a gente terminou em agosto, acho que duas semanas depois a Vara da Infância já ligou dizendo que eles estavam procurando pais. Foi bem um pouco estranho, bastante diferente. Mas eu gostei bastante e aos poucos a gente ia se aconchegando na casinha, ficando mais à vontade e cada dia mais feliz. Mas é obrigatório fazer escolhas na hora do cadastro. A média do cadastro nacional é de cinco pretendentes para cada criança disponível para adoção. Mesmo assim, muitas passam anos nos abrigos por não se encaixarem nos desejos dos adotantes. No Brasil, só 8% aceitam crianças com necessidades especiais. 12% dos menores cadastrados têm algum problema físico ou mental. Mais de 65% são negros ou pardos. A maioria tem mais de cinco anos. Muitos têm irmãos que não querem se separar. Um desejo que a justiça hoje costuma respeitar. O sistema de justiça também estabelece as exigências em relação à família candidata. E o porquê dessas exigências judiciais? Exatamente para proteger a criança que futuramente será apresentada para a adoção. O candidato à adoção tem, segundo a lei, que tem uma diferença mínima de 16 anos em relação ao adotando. Então, é uma regra. Existem outras. O candidato deve apresentar comprovante de rendimentos, comprovante de residência, nada consta da justiça cível e criminal, atestado de saúde física e mental. Uma lei sancionada em novembro de 2017 tem novas regras para tentar acelerar adoções no país. Ela estabelece que os interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças maiores terão preferência na fila de adoção. Também terá a prioridade quem quiser adotar crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência, doenças crônicas ou necessidades específicas de saúde. Os pais adotivos terão as mesmas garantias trabalhistas dos pais biológicos, como licença maternidade e estabilidade provisória após adoção. Os processos de guarda e adoção devem observar as cautelas legais que se destinam à proteção da criança e à garantia da idoneidade do procedimento, entre elas o cadastro judicial. A preferência de pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não é absoluta, devendo o magistrado observar, com base no princípio do melhor interesse do menor, o estabelecimento do vínculo afetivo com o casal adotante. Esse foi o posicionamento firmado pelos ministros da terceira turma aqui do STJ ao determinar a devolução de uma criança de um ano e três meses a um casal de Minas Gerais que havia perdido a guarda para outro casal adotante inscrito na lista. É que os ministros reconheceram que a criança já havia formado vínculo afetivo. Já a quarta turma, ao julgar processo semelhante, entendeu que a ausência do casal adotante no cadastro de pretendentes à adoção, por si só, não configura a situação de risco e não afasta de maneira definitiva a possibilidade de adoção. Lá no abrigo era um lugar onde todos eram recebidos bem. Às vezes dá saudade dos momentos antigos, mas prefiro os de hoje. Que bacana o caso dessa família, hein? Agora, nós vimos aí alguns julgados do STJ, Marcela, mas quando a gente fala em melhor interesse do menor vai depender da análise de cada caso específico. Isso, se analisa muito a preferência do menor também. Pelo que eu verifiquei e tenho visto algumas decisões do STJ, porque muitas vezes acontece aquela adoção dita brasileira, né? Entre aspas, que é quando você já está com o menor, você já cuida dele, ele talvez foi dado pelos pais para aquela família e aquela família já está criando e só que não participou do cadastro de adoção, não participou do processo de adoção, então eles acham que talvez seja uma burla ao cadastro. E na verdade não é, porque ele já criou um vínculo com aquela criança, a criança já tem aquele sentimento com aquela família, quando é colocada em uma outra, talvez ele se sinta falta, ele se sinta perdido. Então, voltar para aquela família em que ele já estava foi realmente o melhor interesse do menor, porque era em benefício dele. Entendi. Agora, quando nós falamos em adoção tardia, a criança tem um poder de opinião maior, né? Porque ela é mais velha. Nesse caso, esse escolho ou essa opinião da criança é levada em consideração na hora dessa análise? Sim, a adoção de maiores de 12 anos, inclusive, ela é feita somente com autorização do menor. O menor, ela dá essa autorização a partir dos 12 anos. Ótimo. Vamos ver as perguntas que selecionamos nas redes sociais. A primeira é da Tati, ela mandou pelo Facebook. Temos uma filha especial de 5 anos. Gostaríamos de adotar uma outra menina de 4, 5 ou 6 anos por termos essa condição. Podemos adotar? Olha só, quando você decide adotar uma criança ou um adolescente, você vai procurar a vara da infância e da juventude e vai saber quais são os documentos necessários. Então, você vai dar entrada no processo de adoção, vai apresentar esses documentos que vão ser verificados de forma minuciosa. Vai haver uma entrevista por parte da equipe multidisciplinar do tribunal, que é uma entrevista com o psicosocial, com psicólogos, com assistente social e ali eles vão fazer uma análise da estrutura familiar, do ambiente, por que daquela escolha, qual é o perfil da criança que você quer. E então, o juiz vai definir se você está apto a adotar ou não para entrar no cadastro de adoção. O simples fato de você já ter uma filha em condições especiais não quer dizer se você vai ser aprovada ou reprovada. Ótimo. Então, nesse caso, só na hora de fazer a escolha, ela optar por isso, deixar isso claro. Isso, ela vai, porque todo o núcleo familiar dela vai ser verificado. Então, isso também vai ser estudado para uma adequação da criança que ela deseja. Ótimo. Vamos ver a próxima pergunta. É da Margarete Martins, aqui do Distrito Federal. Existe uma diferença mínima de idade a ser respeitada entre quem quer adotar e o adotado? 16 anos, é isso? Isso, na reportagem foi falado. A diferença entre a pessoa que quer adotar e o adotando tem que ser de 16 anos. Temos mais perguntas. É do Marcelo Figueiredo, lá do Mato Grosso. De Mato Grosso. Depois que dá início aos procedimentos da lei para adoção, até que momento é possível devolver a criança? No caso aí, está falando um assunto delicado que é a devolução, né? Isso, perfeito. O artigo 39, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a adoção ela é irrevogável. Então, quando se há uma decisão transitada em julgado de adoção, não pode voltar atrás. Agora, dentro do processo de adoção, ele tem alguns procedimentos, como, por exemplo, o convívio familiar. Ele tem essa adaptação, esse processo de convivência com a família, que a depender da idade, a depender de cada caso, vai ser ampliado, vai ser menor de até 90 dias. Então, esse já é um período que a família e a criança vão se conhecer, vão ver como é que, se realmente é aquilo que eles querem, se está dando tudo certinho. Então, você só pode desistir dessa criança até o trânsito em julgado da decisão que determinou a adoção. Até porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de crianças de sentimentos e não de um brinquedo. Agora, quando isso acontece ou por conflito familiar ou por uma decisão da própria criança, no caso da adoção tardia, o casal ou o pretendente, ele acaba ficando prejudicado, caso aconteça essa devolução e ele pode novamente, por exemplo, entrar no cadastro novamente para adotar uma outra criança ou não? Olha, é bem específico. No caso, se for até o trânsito em julgado da decisão, ou seja, está no procedimento ainda, o casal não é obrigado a aceitar a determinada criança e a criança também não é obrigada a se adequar àquela família. Então, está naquele processo, vai ser uma avaliação que vai ser feita, então, ali não há problema se, olha, não é essa criança, não deu certo, ele pode continuar na busca. Agora, a partir do momento que já transitou em julgado e em decorrer, ou seja, quando transita em julgado, a criança adotada já passa a ser filha. Então, ele já tem um vínculo e para perder esse vínculo tem que haver, todo depois, um processo de perda do poder familiar, porque ele é tido como filho. Então, com certeza, em casos específicos, isso traria problemas para se ele quisesse novamente adotar outra criança. Ótimo. Nossa última pergunta é do Joel Neves, lá da Bahia. Tenho uma convivência afetiva com o meu enteado. O que é preciso para registrá-lo como filho? Rafael, tem aquela expressão, né? Que pai é quem cria. Então, isso é uma coisa que a gente vê de forma fática ao longo dos anos. Muitos padrastos que cuidam dos seus enteados como se fossem seus filhos. E aí surge a paternidade socioafetiva, que não é aquela ligada por vínculos biológicos ou de adoção, e sim por vínculos de carinho, de afeto, reconhecidos pela sociedade. Há pouco tempo atrás, o reconhecimento dessa paternidade, maternidade socioafetiva, era feito mediante a busca do judiciário de ações na vara de família. Hoje em dia, com o provimento 63 do CNJ de 2017, já tem uma possibilidade de um reconhecimento de maternidade e paternidade socioafetiva por meio dos cartórios. Aqui comigo, Marcela Furtes, que respondeu todas as perguntas e questionamentos enviadas nas redes sociais, no nosso WhatsApp. Marcela, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre uma nova tese do STJ sobre violência doméstica. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar sobre a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de fixar valor mínimo de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, mesmo sem prova específica. A decisão passa a orientar tribunais de todo o país no julgamento de casos semelhantes. A terceira sessão fixou a tese de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível fixar valor mínimo para a reparação se a vítima ou a acusação pedirem indenização por dano moral. Essa indenização não depende de provas, pois se trata de dano moral presumido, ou seja, que não precisa provar para saber que causou danos físicos e psicológicos. Os ministros da terceira sessão do STJ chegaram a esse entendimento ao julgar recursos especiais repetitivos sobre o assunto. A decisão passa a orientar tribunais de todo o país no julgamento de casos semelhantes. Em um dos casos analisados, um homem foi denunciado por ter dado um tapa na ex-companheira. Com a pancada, a mulher caiu no chão. Momentos depois, o agressor retornou ao local e a atropelou. A vítima entrou na justiça contra o agressor e o Ministério Público pediu fixação de valor mínimo para reparação de danos morais. O réu foi condenado a quatro meses de prisão e indenização mínima de R$ 3 mil. Mas, de acordo com os autos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a indenização por não haver pedido de reparação financeira. No STJ, o ministro Rogério Esquete Cruz aplicou a tese fixada pela terceira sessão e destacou que houve requerimento do Ministério Público e da vítima, o que justificou uma indenização mínima pelos danos morais. Com isso, o ministro restabeleceu a decisão de primeira instância. O ministro Rogério Esquete Cruz apontou também que as turmas penais já afirmaram o entendimento de que a imposição de indenização por danos morais para a vítima de violência doméstica requer um pedido específico em respeito às garantias do contraditório e ampla defesa. Para o ministro, o pedido do Ministério Público ou da parte ofendida é suficiente, ainda que não tenha indicação do valor específico. Assim, o magistrado pode fixar o valor mínimo de reparação. Sobre a dispensa da produção de provas, o ministro disse que a Lei Maria da Penha passou a permitir que o juízo criminal decida o valor da reparação por danos morais, que estão relacionados à dor, sofrimento e à humilhação da vítima de violência. E os ministros do STJ chegaram ao entendimento de que, em caso de ameaça em redes sociais, a competência para analisar medidas protetivas é da comarca onde a vítima toma conhecimento do fato. Veja a decisão. As redes sociais facilitam a interação entre os usuários, mas, em alguns casos, também são usadas para práticas criminosas, como a de ameaça. Quando isso ocorre, a vítima pode buscar a justiça para pedir proteção. E quando a ameaça vem de cidade ou estado diferente, o juiz competente para julgar o pedido de medidas protetivas é aquele de onde a vítima tomou conhecimento das intimidações. Esse foi o entendimento da terceira sessão aqui do STJ ao julgar um caso onde o agressor era de Curitiba, no Paraná, e a vítima de Nava Iraí, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o processo, a mulher foi vítima de agressão física no Paraná. O agressor foi preso, mas, ao conseguir a liberdade, teria enviado mensagens ameaçando a mulher usando aplicativos de bate-papo e redes sociais. Ao entrar com uma ação contra o agressor em Mato Grosso do Sul, o juiz disse que não era de sua competência analisar o caso, pois o acusado morava em outra cidade. Ao receber os autos, o juízo de Curitiba declarou o conflito negativo de competência. O relator do conflito no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou o Código de Processo Penal, onde se estabelece a competência, em regra, determinada pelo local em que se consumou a infração. E, de acordo com o ministro, o crime se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal da Justiça, negou o pedido de prisão domiciliar para o deputado Paulo Maluf, preso pela prática de crime de lavagem de dinheiro desde dezembro de 2017, por determinação do Supremo Tribunal Federal. A defesa alegava questões humanitárias e risco à saúde do deputado para justificar a concessão da medida liminar, mas o ministro entendeu que os autos indicam que o parlamentar tem recebido assistência médica adequada na prisão. O parlamentar está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá, José Júlio de Miranda Coelho. Ele é investigado pela Operação Mãos Limpas e foi denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro por ter supostamente desviado R$ 100 milhões da conta corrente do tribunal. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, entendeu que a denúncia, baseada em documentos confiscados em operações de busca e apreensão na casa do conselheiro, apontou indícios suficientes para comprovar os desvios. Pelo crime realizado e pela gravidade dele, a ministra entendeu ser necessário o afastamento do conselheiro até o fim do processo. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! 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 Tchau!